As perspectivas da recuperação económica a nível mundial são promissoras, apesar da segunda vaga de Covid-19 em muitos países. Por detrás das previsões está a criação de várias vacinas, assim como a recuperação da economia chinesa, segundo o mais recente relatório da OCDE. O secretário-geral da OCDE afirma que já se vê luz ao fundo do túnel. Há esperança, mas ainda não saímos das trevas. O PIB atinge cerca de 7 bilhões de dólares, cerca de um terço da economia norte-americana, mais baixo no final de 2022 do que seria segundo as projeções anteriores à pandemia. Por isso, o impacto é enorme. A zona euro foi gravemente afetada pela pandemia. Mesmo assim, as projeções indicam algumas melhorias em 2021. Dados anteriores sugeriam uma contração de 7,9% este ano e uma recuperação de 5,1% em 2021. De recordar que, em julho, a Comissão Europeia apontava para uma contração da economia portuguesa em 9,8% em 2020.